Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu computador em uma lista de cupom de desconto da Electrolux atualizado, tá um monte de cupom funcionando esse aqui é o site do Cupom99, Cupom99 é um site de cupom de desconto parceiro da Electrolux vou deixar o link dessa lista de cupom da Electrolux na descrição do vídeo tá o link dos cupons, o link dos cupons também está no comentário fixado aqui abaixo e logo vou te mostrar pessoal mais alguns cupons de desconto de loja bônus então é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo esse aqui é um vídeo rápido que vai te ajudar bastante, tá? e olha só que legal galera, na descrição do vídeo também deixei o link para você dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 Cupom99 também tem grupos, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto da Electrolux atualizado ofertas, promoções, tá? bem legais além também de cupom de outras lojas da internet e olha só galera, tem aqui ó, links com até 50% de desconto nos produtos da Black Friday para Electrolux tem cupom de 500 reais, 400 reais, 300 reais 100 reais né, monte de cupom e eu acabei de resgatar esse cupom de 100 reais galera tá? pra você pegar o seu cupom você clica em ver cupom você coloca aqui né, o cupom no carrinho eu vou testar esse cupom de 100 reais né, aqui ó então pra pegar o meu cupom, clico em ver cupom o cupom99 me dá acesso ao cupom já copia o cupom no automático e eu só clico em ir para o site cliquei em ir para o site eu sou redirecionado para o site oficial da Electrolux agora eu posso escolher o produto que eu quero comprar né eu coloquei o micro-ondas aqui de 589 reais no meu carrinho tá aí eu venho aqui ó possui o cupom de desconto cola o cupom ali dá uma aplicar cupom aplicado com sucesso descontos menos 100 reais então de 589 ficou 489 reais 100 reais de desconto galera, cupom da Electrolux funcionando lembrando que a qualquer momento pode chegar um novo cupom aqui nessa lista tá e eu vou deixar para você também no link do comentário fixado aqui abaixo cupom de desconto de loja bônus que são os cupons da Brastemp, Amazon, Americanas e Cas Bahia também tem ótimos cupons tá então todos os links que você está buscando descrição e comentário fixado é só você estar clicando, beleza pessoal então esse aqui é o vídeo espero que eu tenha te ajudado deixa o likezão se inscreva no canal e até o próximo vídeo tamo junto tchau 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 tchau